Superior Tribunal de Justiça substitui prisão preventiva de chefe de gabinete do ex-governador do Paraná, Beto Richa, por medidas cautelares. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, decidiu substituir a prisão de Deunilson Roldo por medidas cautelares alternativas. Roldo foi chefe de gabinete do ex-governador do Paraná, Beto Richa. Ele estava preso desde 11 de setembro, acusado de corrupção passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Deunilson Roldo teria recebido propina da construtora Odebrecht em troca de apoio do governo estadual aos interesses da empresa. Um pedido de soltura havia sido negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a defesa do ex-chefe de gabinete entrou com habeas corpus aqui no STJ, onde o presidente da corte, ministro Noronha, reconheceu a falta de atos concretos praticados pelo acusado que afetassem a ordem pública ou atrapalhassem o andamento do processo. Na decisão, ficou determinado que Deunilson Roldo deve usar tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar o país e de manter contato com outros integrantes do grupo político do qual ele faz parte.